O vento balançou, meu barco em alto mar O medo me cercou e quis me afogar Mas então eu clamei ao filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O vento ele acalmou, o medo repreendeu Quando ele ordenou, o mar obedeceu Não temo mais o mar, pois firme está a minha fé No meu parquinho está Jesus de Nazaré Se o vento me cercar, ou se o vento soprar Seu nome clamarei, ele me guardará O vento balançou, meu barco em alto mar O medo me cercou e quis me afogar Mas então eu clamei ao filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O vento ele acalmou, o medo repreendeu Quando ele ordenou, o mar obedeceu Não temo mais o mar, pois firme está a minha fé No meu parquinho está Jesus de Nazaré Se o vento me cercar, ou se o vento soprar Seu nome clamarei, ele me guardará Não temo mais o mar, pois firme está a minha fé No meu parquinho está Jesus de Nazaré Se o vento me cercar, ou se o vento soprar Seu nome clamarei, ele me socorrerá Ele me socorrerá Ele me socorrerá